Olá, sexto ano! E aí, tudo bem? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley e hoje, então, nós vamos dar início ao estudo da última classe gramatical que iremos estudar, então, no sexto ano, certo? Nós já estudamos o substantivo, o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome, o verbo, o advérbio, a interjeição, a preposição e agora vamos estudar a conjunção. Antes de realmente entendermos o que é a conjunção, nós precisamos, então, de alguns pré-requisitos. O que seria isto? Alguns conhecimentos necessários para você entender o que é a conjunção. Vamos lá, então? Frase, por exemplo, é todo enunciado que tem sentido completo. Tem de ter sentido. Se você formar um grupo de palavras, parecendo ser uma frase, mas é assim, computador, pedra, céu, carro, terra. Ponto. Isso não é uma frase. Tem que, no caso, expressar sentido completo. Pode ser até uma só palavra, certo? Mas tem que expressar sentido completo. Quando alguém grita fogo e você está dentro de um ambiente, por exemplo, você vai sair correndo porque você entendeu. É uma frase, certo? Agora, existem, então, as frases nominais e as frases verbais. As frases que, então, só são formadas por nomes. Por exemplo, fogo. Por exemplo, meu Deus. Uma frase nominal. Ou então, bom dia. Ou então, que dia lindo. Não há verbos nessas frases. Então, o nome delas é frase nominal. Certinho? Então, temos aqui frase nominal. Agora, frase verbal. Estou em casa. Temos aqui o verbo estar. Então, tem de ter sentido completo, mesmo aquela que tem o verbo. Agora, existe a oração gramatical. Oração gramatical é todo enunciado, com sentido completo ou não, que tenha verbo. Então, para ser oração, tem que ter verbo. Logicamente, oração gramatical. A gente não vai ficar falando o tempo todo oração gramatical. Oração. Para ser uma oração, então, tem de ter verbo. Tá bom? E cada oração vai ser contada a partir de cada verbo. É um verbo por oração. Ou uma locução verbal por oração. Por exemplo, se há cinco verbos, mas quatro, no caso, verbos, formam duas locuções, então, nós só temos três orações. Por quê? Duas locuções formam quatro verbos. É formada, na verdade, são formadas as duas locuções por quatro verbos. Você conta uma locução ou um verbo por oração. Se você tem duas locuções, você tem duas orações. Mais um verbo, porque são cinco aqui, né? Então, você tem três orações. Certo? Então, se você tem dez verbos, e não são locuções verbais, só verbos mesmo, então, você tem dez orações. Certo? Ah, o Jeremote chamou o amigo. Então, aqui nós temos uma frase verbal, ou uma oração. Esta tem sentido completo. Mas, olha só, capote valente pediu. Pediu? Não tem sentido completo. Então, nós temos uma oração, mas esta não tem sentido completo. Olha a outra oração, porque tem um verbo. Não tem sentido completo, mas é uma oração, porque tem um verbo colaborar aqui. Vocês vão precisar identificar os verbos. Porque o verbo pediu, o verbo colaborar. Então, você tem dois verbos, você tem duas orações, mas destas daqui não tem sentido completo. Entenderam, então? Então, você tem dez verbos, você tem dez orações. Quando falarmos verbos, é porque só representa uma palavra, né? Que, então, tem a função verbal. Agora, quando forem dois verbos que têm somente um sentido, aí nós vamos chamar de locução verbal. Tá? Que nós já aprendemos isso estudando o verbo. Beleza? Agora, existe também outra ideia aqui. Período. O período começa com uma letra maiúscula e termina com a pontuação que fecha uma ideia, fecha um pensamento. Vão ser, por exemplo, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, e dependendo até as reticências. Gentileza foi ao colégio. Pronto. Temos aqui um período gramatical. Tá? O período é simples quando só tem um verbo. Como aqui? Gentileza foi ao colégio. E o período é composto quando ele é formado por mais de um verbo. Olha, começa com a letra maiúscula aqui e termina com a pontuação aqui que fecha uma ideia. A Rosildo foi ao centro da cidade e viu o presidente. Então, nós temos aqui este período e dentro deste período há duas orações, porque tem dois verbos. Então, nós temos um período chamado de composto. Por quê? Porque tem mais de um verbo, tem mais de uma oração. Tá? Simples é aquele que só tem uma oração. Pode até ter dois verbos? Sim, se for uma locução verbal. Cuidado com isso. Agora sim, nós podemos entender o que é a conjunção. A conjunção é a palavra que liga duas orações. Então, por isso nós estudamos. Ela liga duas orações ou termos da mesma função na oração. Por exemplo, dois núcleos do sujeito, aquela palavrinha mais importante do sujeito. Por exemplo, vamos colocar aqui, a, deixa eu ver aqui, Joana e o João foram para casa. Então, este E junta, então, as palavras mais importantes do sujeito, Joana e João, aqueles que praticam a ação do verbo ou que o verbo, a que o verbo se refere. Então, nós temos aqui, a conjunção liga duas orações ou dois termos. Quando a conjunção exerce o papel de ligar as orações, estabelece entre elas uma ligação. Veja os exemplos. A lua surgiu, temos aqui o verbo surgir, então temos uma oração. Identificaram? E as estrelas inundaram. Temos mais um verbo, então temos uma outra oração. Então, as duas orações, olha só, elas são ligadas pela conjunção. E este E aí é a conjunção. Vamos ver como é que funciona isso, olha só. A lua surgiu. Aí você pega e pergunta quem é que surgiu ou o que surgiu, antes do verbo ou depois. Se você achar a resposta antes do verbo, fazendo a pergunta, você acha o sujeito. Se você, então, fizer a pergunta depois do verbo, você vai achar o objeto, o complemento do verbo. Nós já vimos isso e você já estudou também no Ensino Fundamental 1, né? Então, temos aqui, olha só. O que surgiu? A lua, o sujeito. Agora, inundaram. Aí você sempre pergunta o verbo. O que ou quem antes ou o que ou o que depois e você vai achar as respostas. Se alguma palavrinha ficar de fora, é a conjunção. Vamos ver? Então, aqui eu identifiquei que o que surgiu foi a lua. Pronto, então nós temos essa primeira oração aqui, porque a oração, ela é um enunciado que se forma em volta do verbo. Certinho? Aqui, olha. Oração. Chama-se oração todo enunciado, de sentido completo ou não, que tenha verbo, que se forme a partir, ao redor do verbo. Temos, então, olha só aqui. Inundaram. O que que inundaram? O céu de luz. As estrelas. As estrelas inundaram o que? O céu. E inundaram de que? De luz. Então, todas essas palavras aqui, olha, estão ligadas a inundar. E a lua está ligada, então, a essa palavra, né? Essas palavras estão ligadas ao verbo surgir. E este E aqui não ficou ligado a nenhum verbo. Quando há uma palavra que não se liga aos verbos, é porque é a conjunção, tá bom? E ela liga as duas orações, né? Olha só. A lua surgiu, as estrelas inundaram o céu de luz. Aí você junta. A lua surgiu e as estrelas inundaram o céu de luz. Vou até fazer o seguinte aqui, olha só. Tá aqui, nós temos duas, então, dois períodos, tá? E a conjunção serve para ligar as duas orações, tá? Então, quando a conjunção exerce seu papel de ligar as orações, estabelece entre elas uma ligação. Veja os exemplos. A lua surgiu, as estrelas inundaram o céu de luz. Ponto. Então, aqui, aí você pega juntas os dois períodos, tá? Formando duas orações. A lua surgiu e as estrelas inundaram o céu de luz. A gente pode fazer até assim, olha só. Para vocês entenderem, então. Eu gosto de estudar gramática. Eu gosto de jogar videogame também. Eu gosto de estudar gramática, mas eu gosto de jogar videogame também. Então, nós temos esse mas aqui, uma conjunção, porque liga as duas orações. Aí temos aqui, você vai jogar videogame ou vai escutar música. É a mãe brigando, tá? Ô, rapaz, ou você vai jogar videogame ou você vai escutar música. Então, tá aqui. O que acontece? Nós podemos transformar em dois períodos diferentes ou podemos usar uma conjunção para ligar as duas orações, né? Os dois períodos formando duas orações que estão, então, ligadas uma à outra. Bom, eu enviei um exercício a vocês, porque é muito simples, então. Esse conteúdo eu estou apresentando de uma forma bem fácil. Nós não vamos entrar nas classificações das conjunções, tá bom? Então, nós vamos resolver aqui alguns exercícios, beleza? Vamos lá. Identifique as conjunções e faça a separação das orações nos períodos abaixo. Temos aqui, o Gabriel gosta de ler, pois ele gosta de viajar nas histórias. Então, olha só. Nós temos aqui a primeira oração, né? O Gabriel gosta de ler, certo? Esse aqui é um exemplo. Segunda oração, ele gosta de viajar nas histórias. Olha só. E a conjunção, ela fica separada das orações, pois. Então, temos aqui, o Gabriel gosta de ler a primeira oração. Ele gosta de viajar nas histórias. Segunda oração. E o pois é a conjunção, gente. Tá aí. Vamos fazer isso agora, respondendo as questões aqui. Você deve ir embora, porque eu já perdi a minha paciência com a sua chatice. Deve ir é uma locução verbal. Tá? Então, nós temos dois verbos aqui. Deve ir. O que? Deve ir embora. Quem é que deve ir? Você. Então, nós temos essas duas palavras ligadas a esta locução verbal. Tá? Ou você irá embora, por exemplo. Podemos substituir a locução verbal por um verbo só. Nós já vimos isso. Porque eu já perdi. Quem é que perdeu? Eu. Perdeu quando? Já. Agora. Perdeu o quê? A minha paciência. Perdeu a paciência com o quê? Com a sua chatice. Então, todas essas outras palavras aqui, ó. Estão ligadas ao verbo perder. E essa porquê não está ligada a nenhum dos verbos. Ou então, aqui da locução verbal. Ou seja, a conjunção é porque nós temos a primeira oração, você deve ir embora. E temos a segunda oração, porque eu já, aliás, eu já perdi a paciência com a sua chatice. Certinho? Pronto. Viu só como é que é fácil? Identificar a conjunção é a classe gramatical que liga duas orações. Faz com que, por exemplo, dois períodos sejam transformados em duas orações, em um período só. Beleza? O carro estava sem freio, então bateu no poste. Sempre, sempre, qual é, então, a estratégia? Vou até deixar aqui para vocês, tá? A estratégia é você começar a analisar a oração pelo verbo. E aí, vamos lá. 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 Olha só. Nós já conversamos sobre o objeto, complemento do verbo, sujeito também. Então, você pergunta o que ou quem antes do verbo e você vai achar o que? O sujeito, aquele que, no caso, praticação do verbo, aquele a quem o verbo se refere. Você vai perguntar o que ou quem depois do verbo e você vai achar o complemento verbal, que pode ser representado por uma coisa ou por uma pessoa. Quando é uma pessoa, você pergunta quem, quando é um objeto, você pergunta o que, tá? Assim, você vai achar todas as palavras que se juntam ao verbo. Então, quando você fizer essas perguntas, a conjunção não vai fazer parte das respostas. Quando houver uma palavra que não faz parte das respostas, daquelas palavras que se ligam ao verbo, significa que, então, é, trata-se da conjunção, tá bom? Então, vamos fazer isso aqui na B, olha só, o carro estava sem freio, então, bateu no poste. Nós temos aqui o verbo estar. O que estava sem freio? O carro, achei o sujeito. O carro estava, como? Sem freio, tá? Ou o que sem freio. Tem algumas outras perguntas que nós podemos fazer, porque é para o adverbio. Nós já estudamos o adverbio, né? Perguntando o que ou quem. Aliás, desculpem, quando, é, o quanto, né? Você pergunta também, por exemplo, se sim, se não, tá? Você pergunta se tem certeza, ou talvez, né? Você pergunta também, é, onde, certo? Então, como? Sem freio, ou onde? Ou então, por exemplo, é, quando? Ó, bateu. O que que bateu? Ele, porque está escondido aqui o sujeito. Quem bateu ou o que bateu? Ele. Ele bateu onde? Olha aí, no poste. E este, então, não fica ligado a nenhum verbo. Então, o então, é, o então, o então, é uma conjunção, certo? A primeira oração, o carro estava sem freio, porque você fez as perguntas, e você viu que o carro se liga a este verbo, e o sem freio se liga a este verbo, tá? Então, o carro... Sem freio, o segundo bateu no poste, a segunda oração, certo? Agora, vamos aqui para C, né? O estudo é muito importante, porém, a formação moral deve vir junto, tá? Não adianta estudar, ter muito dinheiro, ter muita orientação acadêmica, se você é uma pessoa que não sabe respeitar os direitos dos outros, né? Os sentimentos dos outros. Então, beleza, vamos lá. Temos aqui, então, a primeira oração. Nós temos, primeiro, que identificar os verbos. Entenderam? Identifique o verbo. Beleza, identificou o verbo, né? É. E temos aqui, a formação moral deve vir, uma locução verbal, tá? Ou a locução verbal. Nós só vamos contar como uma oração, porque são dois verbos que têm um sentido de um. Por exemplo, ó, porém, a formação moral virá junto, tá? Você pega o último verbo e conjuga, tá? No tempo verbal, deixe outro verbo, que é o auxiliar, nós já aprendemos isso. E, então, você forma um verbo somente, ou seja, só uma oração, mesmo havendo dois verbos aqui, uma locução verbal, tá? Então, analise a oração pelo verbo, identifique o verbo ou a locução verbal. Lembrando que a locução verbal, você vai fazer pergunta ao último verbo aqui, ó. Ao verbo, então, principal, tá? Ou você pode usar os dois. Vamos ver como, olha só. Então, vamos fazer as perguntas aos verbos. Aí, vamos ver se há alguma palavra aqui que não se liga aos verbos. Se tiver, é a conjunção. O que é importante? O estudo. O estudo é o quê? Muito importante. Então, temos a primeira oração aqui, ó. Certo? Nós temos aqui esta oração, certo? E nós temos aqui esta oração, certo? Beleza. Agora, a formação moral deve vir junto. O que que deve vir junto? Então, eu posso usar os dois verbos, tá? O que que deve vir junto? A formação moral. Olha a resposta aqui. A formação moral. Tá? Como é que a formação moral deve vir junto? Então, nós temos aqui, olha só. Vou deixar em vermelho as palavras que se ligam aos verbos. Olha só. Uma palavra que não se ligou ao verbo, porém, é a conjunção. Nas perguntas e ao buscar as respostas, vocês observaram que o porém não faz parte das respostas, né? Porém, então, é a conjunção. Então, aqui nós temos a primeira oração, o estudo é muito importante. Nós temos a segunda oração, a formação moral deve vir junto. Beleza? Então, é isso, gente. Vamos só terminar esta daqui, né? Marcando um X na questão em que a palavra destacada é uma conjunção. Nós temos aqui as palavras destacadas. Lembrando que a conjunção liga dois termos ou duas orações, tá? Olha só. Todos foram perante o rei. Olha, aqui você tem um verbo e um substantivo. Você tem de ligar ou dois substantivos, ou dois verbos, ou dois adjetivos, e aí vai. Não pode ligar palavras de classes gramaticais diferentes. Então, isso daqui não é uma conjunção. Eu quero aprender tudo, não quero ser enganado. Nós temos aqui um advérbio, né? Nós já estudamos de negação. Não é uma conjunção. Ele não está ligando duas orações, certo? Porque ele é só. Quero ser enganado é a locução. Quero ser ou não quero ser? Não. Então, ele se liga ao verbo, tá? A locução verbal aqui. Eu gosto de tomar banho, cantando muito alto. É um verbo. Nós queremos a conjunção, certo? O que você fazia? Você estava cantando muito alto. A vida é cheia de desafios. Nós temos aqui o verbo. O que é cheia de desafios? A vida. A vida é o quê? Cheia de desafios. Ela. A vida é o quê? É muito boa. O que é que é muito boa? Ela. O contudo aqui não faz parte das duas orações. Então, achamos. Contudo é uma conjunção, porque ela liga duas orações. Temos a primeira oração e a segunda oração, certinho? A conjunção também liga dois termos, como eu falei. Dois termos que têm a mesma função. Por exemplo, observem. O menino e a menina foram embora. Agora, temos aqui menino e menina, dois substantivos. E o E está ligando os dois. É uma conjunção, tá bom? Liga dois termos, tá? Dois núcleos do sujeito, dois núcleos do objeto direto, dois verbos, e aí vai. Então, tá bom, gente? Vamos ficar por aqui. Nossa próxima aula vai ser a prova, beleza? Então, espero que vocês estudem e desejo que vocês sejam bem-sucedidos. Então, tchau, tchau e até lá.